O momento em que nós estamos comemorando o aniversário de um jovem, talentoso, trabalhador, louco por trabalho, que é família, que é gente, que é amigo, que sabe respeitar os amigos e que sabe fazer e está fazendo uma atividade pública com decência e com respeito. Eu disse ontem em um evento que eu não tenho vergonha de ser político. Eu disse ontem que afirma aqui a linha o acular que eu sou político com muito orgulho. Eu sei que a sociedade está reclamando muito da classe política e com razão. Mas em tudo na vida existe o bom e o mal. Não sou melhor do que ninguém, mas cumpro o meu dever. Procurei ao longo da minha vida, cumpri com as minhas obrigações. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Nasci no sertão de onde muito me orgulho. E eu me lembro que as pessoas no sertão diziam assim, eu vou para a Bahia. E a Bahia era salvador. Porque o povo entendia salvador como se fosse toda uma Bahia, embora residíssimo no interior da Bahia. Vi aqui a primeira vez de marinete. Que hoje a gente chama de ônibus. Mas visitei esta capital e fiquei encantado. Não sou homem de mentira. Sou homem que aprendi a conviver com a verdade. E a verdade para mim é fundamental na vida. Principalmente para o mundo da política. Conheci sempre esta terra, vindo trabalhar como deputado estadual em 12 anos e 3 mandatos. Sendo colega aqui, inclusive de Marcos Medrado, que muito me honrou com a sua companhia e o coleguismo. Fui colega de Sérgio Carneiro, da Assembleia Legislativa da Bahia. E fui colega de dezenas de tantos outros companheiros. Aqui cheguei a convite desse fraternal amigo que está fazendo hoje 35 anos. Já passou? 40. Está mais novo do que meu filho, que vai fazer 43. Mas voltando ao nosso assunto. Aqui, ao chegar, alguém me apresentava. Esse aqui é de Peri, Peri. Esse aqui é de Cajazeira. Esse aqui é da Mata Escura. Esse aqui é de Peri, Peri. E aí o mundo foi rodando na minha cabeça desta grande metrópole que é Salvador. E fomos tirando o retrato. E todo mundo me chamava de um canto e do outro para tirar o retrato. E eu me sentindo um artista. E alguém chegou, me abraçou e disse, adorei esta camisa. E o outro do lado disse assim, não, esta camisa, não, meu amigo, não é Bahia, não. Ele é Vitória. Aí o outro disse do lado o seguinte, nada esta camisa. Quem vestia muita camisa assim desse jeito era Antônio Carlos Magalhães. A opinião da sociedade. E a opinião da sociedade faz a minha vida. A minha vida política sempre foi feita ouvindo as pessoas, escutando as pessoas. Eu nunca botei as minhas decisões na frente das decisões das pessoas. Eu sempre escutei. E haverei de fazer a minha vida política sempre escutando mais do que falando. Mas eu tenho uma missão. E receberam uma missão. Uma missão que muito me honra. Uma missão que muito me gratifica. Uma missão de um menino do sertão. Que não tem medo de desafios. Que não tem medo de enfrentar as dificuldades. Porque a minha vida inteira foi enfrentando dificuldades. Me orgulho muito disso. E, Léo, creio a vocês. Tirando os discursos da tribuna da Assembleia Legislativa da Bahia. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar em política em Salvador. Isso ficará gravado para sempre na minha memória e no meu coração. Creio a você que depois que meus amigos e meu partido me colocam como pré-candidato ao governo da Bahia. Vim aqui hoje para mim é um grande prazer. Já conversei hoje com gente lá do extremo sul. Com gente do nordeste. Com gente da beira do Rio São Francisco. Com gente lá do lado de Paulo Afonso. Do norte da Bahia. Da região cisaleira. Do baixo sul. Já conversei com gente hoje do oeste da Bahia. Estou na nossa querida capital. A capital de todos os baianos. Eu vou repetir. Não sou melhor do que ninguém. Mas não sou homem de ter medo de enfrentar desafios. Nunca vi. Nunca vi. Ninguém ter sucesso de antecedência. A vida é feita do hoje e do amanhã. E é por isso que Deus luta a saúde e vida. Para enfrentar o hoje e o amanhã. E o depois de amanhã. Estamos na luta. Não vou tomar o tempo de vocês. Que com certeza. Terei muitas e muitas oportunidades. Para falar pela Bahia fora. Né, Dadá? Para falar por aí. Por este mundo todo. Aos irmãos que me cumprimentaram ali de Serrolandia. De Boa Vista do Tupim. Pelo menos esses falaram comigo. Dizendo de onde era. Ribeira do Pombal. Pedi aqui a Léo e puxei a orelha dele. Porque ele não me disse o nome das pessoas e dos municípios. O que prova que ele tem vocês no coração. E confia tanto. E nem pergunte de onde é que chegou. Com esse sorriso e essa alegria contagiante. Mas me deram aqui agora. Como bons assessores que é João Roma. Eu quero aqui dizer. Aos irmãos de Esplanada. Que me abraçaram ali. E dizem que era filho, inclusive. Que o ex-prefeito me deu um abraço carinhoso. Um abraço a você, meu filho. Juazeiro da Bahia. Serrolandia, já falei. Olá, saúde. Jaguarari. Santo Estevro, meu vizinho. Ribeira do Pombal. Iambuco. Aquela cidade que eu tenho um carinho maravilhoso. Porque fui votado muitas vezes como deputado nesta terra. O Amílio Tupim, Vazia Nova, Grava Holândia. Enfim, cumprimentar vocês todos. São Sebastião do Passé. Cumprimentar vocês todos. Aqui neste jogo não tem Bahia em vitória. Aqui neste jogo existe um jogo. É o jogo da Bahia. Aqueles que estão satisfeitos com a Bahia. A Bahia está aí. Aqueles que não estão satisfeitos com a Bahia atual. Eu quero multar. Eu quero multar. Eu quero transformações. Não escolho ou escolho trabalho. Mas não entendo que correria seja a solução da Bahia. A solução da Bahia é paz e transformações sociais. Um abraço, Léo. Parabéns. Felicidades. Que a Unida Saúde. Vamos estar juntos hoje, amanhã e sempre. Meus vereadores. O entusiasmo não pode esquecer de falar de vocês. Fui vereador com muito orgulho. Orgulho muito de ter começado minha vida como vereador. Aprendi muito. Sem o sacrifício de ser um vereador. Sem o sacrifício de ser um deputado. Portanto, se eu for governador, saberei tratar os vereadores, os prefeitos, os deputados, mas principalmente o povo da Bahia. Um abraço a todos.